Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olá! Tudo certo? Tudo de boa? Olha eu aqui de olho novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vim responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem eu já respondi isso através de outros vídeos e tal mas tem muitas pessoas novas entrando no canal, então tem me feito essa pergunta então nada melhor do que fazer um vídeo respondendo a pergunta de vocês então quem gosta de vídeos de perfumes, deixa um joinha para ajudar na divulgação do vídeo e do canal quem ainda não é inscrito e gosta de perfumes, inscrevam-se, já clique no sininho para receber as notificações quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal participa de sorteios e tal, então siga lá porque vale muito a pena e bom gente, a pergunta que não quer calar muitas pessoas me perguntam Johnny, o que é um perfume decã? O que são decãs? Os decãs são perfumes originais ou são imitações? O que é um decã? Então eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo de hoje Galera, decãs nada mais é do que um perfume a granel assim como vocês podem comprar muitas coisas a granel com um perfume também não seria diferente vocês podem comprar perfumes a granel então o decã é isso então eu estou aqui com o meu estojo de decãs que eu gosto entendeu? então é assim, deixa eu mostrar para vocês eles pegam esses flaconetes esse aqui é um flaconete de 5ml pode ter de 1ml, 2ml, de quantos ml for e o vendedor de decãs ele pega um frasco de perfume original que ele tem e ele transfere o líquido aqui para dentro do flaconete então ele vende para você 1ml, quantos ml vocês quiserem, então passa aqui para dentro então é um perfume original a granel, não é uma imitação, é um perfume mesmo original e vocês me perguntam, Johnny, para que um decã? bom, um decã ele tem várias finalidades por exemplo, um decã serve para aquela pessoa que não quer ou não pode gastar aí 300 reais ou mais do que isso em um perfume por exemplo, eu estou aqui com um decã do Aventus por exemplo, um frasco de Aventus está em torno de 1.200 a 1.400 reais então, por exemplo, eu não quero comprar ou eu não posso gastar 1.200 reais eu compro um decã então os preços dos decãs variam aí em torno de 20 reais até uns cento e poucos reais depende do perfume que você vai comprar e da quantidade de ml que vocês forem adquirir então varia sobre isso antes que vocês me perguntem, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da Perfume Shopping que é a maior loja de decãs que existe aqui no Brasil tem o maior acervo quem me segue aqui no canal já sabe que eu indico o Perfume Shopping desde 2016 começo de 2016 então, há quase 3 anos, vou dizer assim inclusive eu tenho o meu estojo de decãs com eles, eu ganhei de brinde então, o Perfume Shopping, na descrição do vídeo eu vou colocar o site da Perfume Shopping tem todos os frascos de perfumes que eles vendem decãs tem os preços, os ml, tudo certinho e eu consegui para vocês um cupom de 5% de desconto que se chama aqui, desconto lá no cupom de desconto é só você escrever esse nome aqui que vocês ganham 5% de desconto e o melhor ainda quem usar esse cupom, todos os meses vão concorrer a um vale compra de 100 reais na Perfume Shopping olha que maravilha e eu vou anunciar para vocês nos favoritos do mês, ok? e quem vai fazer o sorteio é a própria Perfume Shopping e eu só vou anunciar para vocês, tá bom gente? e vale muito a pena, tá gente? porque além de vocês ganharem 5% de desconto vocês concorrem a vale compras, a brindes e etc e tal então é só vocês ficarem antenados em Perfume Shopping eu garanto para vocês que eles só vendem decãs de perfumes originais, tá? então tá aqui, por exemplo, o Doaventos que eu tenho usado muito enquanto eu não tenho um frasco aí grande vamos de decã que fica mais barato, né? então gente, essa aí é uma das finalidades para um decã decã também serve para vocês testarem, conhecerem um perfume antes de comprar um frasco grande então o bom é isso vocês testam e vocês gostaram vocês podem usar o frasco de decã inteiro e depois adquirir o frasco de um perfume lacrado ou vocês podem trocar com amigos ou vender para amigos gente, decã nunca é um dinheiro desperdiçado ele se torna uma moeda de troca eu mesmo já troquei vários decãs com vários amigos então eu falo, vale muito a pena investir em decãs e uma outra finalidade para decãs é quando você vai viajar por exemplo, quando eu trabalhava embarcado eu levava um estojo parecido com esse com vários decãs dá para colocar 20 decãs aqui e o decã é uma ótima opção para ser levado na viagem então vale muito a pena sempre que eu viajo, eu levo frascos de decãs comigo eu não levo frascos de perfume para não ocupar aquele espaço e ainda eu posso levar várias opções então galera, é isso aí espero ter respondido a dúvida de vocês quem gostou do vídeo, clique em gostei quem quiser compartilhar, compartilhe e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera!